Tá, então me lembra, é uma pergunta que eu queria te fazer faz tempo, aquele vídeo do Nelson Barbuda, eu nunca vi ele no ar, a íntegra, eu vi uma chamada maravilhosa aqui, eu fiquei louco pra assistir, mas não chegou a chegar pra mim o vídeo inteiro dele, eu vi, ele foi pro ar? Foi, eu já te falo, cara, eu adoraria saber repercussão daquilo, foi, foi pro ar, eu assisti esse vídeo, foi bem legal, é até bom explicar ela, a chamada, maravilhosa a chamada, Ó, aqui eu tenho ela, se você for ver, ela tá hoje com 1 milhão e 100 mil visualizações, caramba, velho, ó, e ela tem 5 meses que foi postada, ah não, tá, faz pouco tempo postada, mas por que demorou tanto? Essa matéria, ela foi gravada em fevereiro de 2020, fevereiro de 2020 eu gravo, quando é maio de 2020, ela é autorizada a ir pro ar, foi feita uma chamada, eu produzii... Mas por que, como é ser autorizada? Por quem? Porque assim, quando eu faço uma denúncia, ela não é uma denúncia que eu recebo hoje, vamos dar um exemplo aqui, você me passa uma denúncia hoje, eu não vou gravar amanhã, a denúncia que eu recebi, você vai levantar as informações, leva o tempo, Então o que aconteceu? Eu levei tempo pra produzir, que que é analisar, verificar a procedência, ver se tinha fundamento, por que se tratar de questões numéricas, consultei vários computadores, e aí quando eu estava com ela pronta, eu apresento ela pro diretor, falo, olha, tô pronto pra gravar, quando eu falo tô pronto pra gravar, não é porque eu tô com o microfone com um terno bonitinho não, Eu tenho o embasamento, todas as informações, e tenho também o ponto exato de pegar as pessoas que estão na denúncia, já tenho todo o roteiro de onde que eu vou pegar cada um. Quando eu gravo, finalizo essa parte, eu entro na parte de produção, que é a edição, editar, juntar os materiais, juntar documentos, finalizado isso, vai pro setor jurídico da TV, o setor jurídico analisa. Ele viu ali, Arthur, tá errada essa parte aqui, corrige. Arthur, precisa ter uma informação aqui, levanta. Legal, cara. Fechou. Ficou tudo redondo, fechamos todas. Ok, tá autorizado ir pro ar. Quando ela foi autorizada pra ir pro ar dia 12 de maio, fiz a chamada num sábado, na segunda-feira, o irmão do deputado, o grupo jurídico dele solicitou pra ir pra TV e levar documentos. E eles foram pra TV. Aí entra a parte de você ouvir a outra parte, né? É, mas tanto é que na entrevista eu ouvi o próprio deputado. Pois é. Já tava, né? Então não tinha o porquê. Mas beleza, o grupo jurídico da TV achou por bem dar esse espaço pra eles. Esse benefício da dúvida pra eles. Exatamente. Eles foram lá, e aí fizeram uma reunião lá e levaram documentos. Levaram um monte de papel. E aí, nesses papéis que eles levaram, segundo o entendimento, era que ali tinha a prova que a matéria não tinha procedência. Mas o que aconteceu? Quando me passaram essa informação, a minha primeira pergunta foi, cadê a cópia? Eu quero ver as cópias do documento. Lógico. Não deixaram cópia nenhuma. Só levaram lá. Ó, tá aqui, ó, de louça aqui, ó, papelzinho aqui, ó. Tanto é que naquele dia, porque como gerou muita repercussão só a chamada, que a chamada, ela chegou... Nota, ó, a chamada eu vi. A chamada, pra você ter ideia, o repórter MT, o André Micho, publicou ela no site. Em questão de uma hora, ela chegou a dois milhões de visualizações. Meu Deus, cara. O André ficou louco na época. Eu, num dia assim, eu falei, cara, olha esse vídeo aqui, vai ser foda pra caramba, assim, sabe? E aí, quando gera essa viralização toda do vídeo, da chamada, aí eles foram na TV na segunda-feira, levaram, e quando eu fico sabendo, eu não participei dessa reunião, eu fico sabendo, eu falei, não, beleza, mas me dá os documentos, eu quero analisar. Não tinha cópia, eles não deixaram cópia. Nesse mesmo dia, na segunda-feira, o deputado, no mesmo local da entrevista, ele pega os papéis e fica levantando e faz aquele vídeo. É, cowboy, perdeu, cowboy, não sei o quê, não há matéria aqui. Esse eu não vi, esse eu não vi. Ele fez, né? Ela suspendeu a matéria responsavelmente, depois de ver toda a documentação legal. Que ele ou aquela que me denunciou, só tem uma coisa a dizer, perdeu, cowboy, porque aqui é tudo lícito, limpo. E ali, meu irmão, ali foi onde todo mundo começou a criticar, a falar um monte de coisa, o que estava errado. Quando gerou... O eleitor, os mínimos dele lá, você se viu muito hate na rede social? Dele? É. Na galera dele? Não. Não, dele não. Assim... Na época ele era bem bolsonarista, ele era bem... Sim, até hoje ainda tem essas críticas, mas houve uma questão que boa parte das pessoas que acreditavam, às vezes, começou a me procurar, falando, rapaz, eu achei que era isso e não é. E aí, quando ele não deixou os documentos, eu comecei a solicitar, e aí nós demos prazo. Isso foi maio, junho, julho, aí o irmão veio, a questão da pandemia, ficou isolado, foi para Campo Grande, não atendia a ligação, aí falava, não, eu vou para Cuiabá e vou conceder entrevista. Nunca vinha, nunca vinha, nunca vinha, aquela coisa. Eu falei, olha, vamos dar um prazo. Aí deu mais um prazo, dois meses. Nada. Falei, olha, então, peraí, vou apoiar. Peguei, fui para a Twitter, fui lá e fiz uma ligação para o telefone do irmão. E gravando. E gravou. E ali eu converso com ele, ou seja, as perguntas que eu precisava estão ali. E eu finalizo dizendo, olha, ainda estou aqui à disposição para receber os documentos. Até hoje não recebi esses documentos. Nunca me enviaram esses documentos. E aí a matéria foi para o ar. E quantos milhões tem esse... Você falou já. Ela está com um milhão e cem mil visualizações, né? Mas se ela, na época, estivesse no ar naquela época, ela teria muito mais, né? Teria. Da repercussão. Teria. Porque ele estava triste naquela época. Como o próprio Rafael falou, muitas pessoas ainda acham que ela não foi para o ar. Pois é, eu achava. E eu encontro pessoas hoje por aí e falo assim, ah, você foi vendido, né, cara? O deputado te comprou, você não... E eu vou te falar, mas Arthur, eu cheguei a achar e falei, cara, é possível. Porque assim, qual é a impressão que eu tive na época? Falei, cara, ele fez uma chamada maravilhosa. Se eu me engano, era tipo assim, semana que vem vai para o ar. Algo assim se fez, né? Era, foi num sábado, na segunda-feira ia para o ar. É, eu fiquei contando o dia. Não foi, não foi. Eu mesmo, eu acho que eu vi esse vídeo. Eu falei, cara, será que... Tempinho depois que foi para o ar. Eu falei, será que... Eu cheguei a pensar, com fé. Falei, cara, será que o cara falou, ó, estou aqui tanto e não solta a matéria? Só que aí, sabe como que eu conseguia provar que eu não tinha vantagem e também não houve nenhum esquema ali para calar a boca de ninguém? Era porque a postagem continuava na minha rede social. Se eu tivesse feito alguma negociação, esse vídeo não deveria estar na minha rede social. Seria apagado. Seria apagado. Então, pessoal, você que não viu ainda, vá no canal. É um vídeo bem legal. A chamada foi louca. E eu, como eu estou de vídeo também, falei, cara, esse cara é para mandar muito bem na edição. Ele dá muita vontade. E eu, como eu estou de vídeo também, falei, para mandar muito bem na edição.